Meu nome é Henrique Renner, hoje é 5 de julho, nossa pedra preciosa hoje se chama simplesmente aumento, aumento, nossa passagem está em 1 Coríntios capítulo 3 verso 6 onde o apóstolo Paulo escreve sobre o seu ministério e o ministério de outras pessoas e ele diz, eu plantei Apolo regou, mas Deus deu o aumento, muitas vezes focamos no que os homens fazem, os pastores ou os pregadores que gostamos e dizemos, ah eu prefiro este, eu prefiro aquele, mas Paulo nos ajuda nesse versículo, ele diz, eu plantei Apolo regou, eu fiz o meu trabalho, Apolo fez o dele, mas aí ele diz, Deus deu o aumento, a palavra aumento vem do grego Alxano significa aumentar, ser multiplicado, crescer, é maravilhoso, mas veja o que descobrimos, podemos plantar, podemos regar, isso é bom, mas Deus é o único que provei as condições, o clima para algo crescer, de fato ele é o parceiro com quem deveríamos estar falando, ao invés de focarmos em personalidades e gostamos de personalidades, precisamos entender que de fato tudo depende de Deus, que provei a temperatura, ele provei o clima, ele provei tudo o que é necessário na atmosfera espiritual para fazer as coisas crescerem, é nisso que eu quero que você pense hoje.